Agora é a nossa hora de dar um giro, de saber tudo o que rolou nas festas no fim de semana aqui em João Pessoa e que tá girando muito por aí. É o Will e a gente quer saber o que rolou nesse fim de semana com o Will. Será que ele causou muito, Emiliano? Será? Bora girar! Gira! Giro de festas e labaredas de felicidades, viu? Porque eu cheguei agora aqui no Paralelo, viu? E a gente vai ver com essa galera como é que tá sendo essa noite incrível. Simbora! Gente, já cheguei na porta da boate mais badalada de João Pessoa, viu? E Luiz Carlos, bora comigo lá pra dentro? Vamos, com certeza. Bora colher esse foar? Vamos lá dentro. Chega, chega, chega. Abra a porta pra passar. Cara, amei. Como é teu nome? Bruna. E esse brilho todo, Bruna? Ataro. Tá gostando da noite? Amando. Já beijou muito? Não pode falar. Pode ser não, né? Então dança, amiga. Se acaba, vamos lá. Menina, que rebolado é esse? Gostou? Eu amei. Fiquei sabendo que você é o terror da noite, é verdade? Será? Talvez. Gente, LG aqui, curtindo o paralelo. E aí, amigo? Já beijou muito o olho? Cheguei agora. Já pensava em que você tá racatando ali fora. Não, 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 não. Porque fora dançar, bora curtir a noite dele. Eu amei teu drag. Obrigado. Bocha pro povo. Pleníssimo. Eu com o drag desse, eu não queria mais nada. Eita, agora. Deveria querer julgar. Gente, DJ Yuri mais uma vez aqui comigo. Que inspiração incrível é essa? Tá bem, claro, né? Na nossa raia. E a playlist continua atualizada. Hoje a noite também é clássica. Hoje tem de tudo. Tem de tudo. Do rock ao pop, até a balcaria. Olha, você semana passada brilhou, tá sabendo, né? Não, não. Tá fazendo o que hoje aqui de novo? Vê o cantar, vê o beijar, vê o aprontar o quê? Às vezes a VIP, posso faltar mais não. É um convidado especial, né? Ou tem que semana agora. E o beijinho na bochecha que eu ganhei hoje de novo? Renato é um romântico. Já deu uma flor a Gabi. O relacionamento como tá? Conta pra mim. Eu tô do certo. Tu ama muito ela? Demais. Tu quer ela pra ela olhar pra mim? Ei, Gabi. Amiga! Prazer te conhecer. E aí, tá apaixonada por eles? Sim. Gostou desse presente incrível? Gostei. Então vocês vão terminar esse take dando um beijão pra mim agora. Gente, a boate é lotada, mas eles escolheram ficar aqui, ó, nesse reservadinho especial. E aí, menino, você tá curtindo muito hoje? Tô sim, tô sim. Gosta do Paralelo? Gosto pra caramba. Quase todo sábado eu tô aqui. É daqui de uma pessoa? Sou daqui de uma pessoa. Arrasou. E aí, amigo, tá curtindo a noite? Tô curtindo, pô. Agora é que a gente tem uma parada pra tomar um ventinho aqui. Ó, gente, eu vou continuar com eles por aqui, tomando esse ventinho massa, mas eu vou pular agora e já aparecer em outra festa. Pra cima. Ó, eu já tô aqui no recanto, viu? E a festa por aqui tá incrível. E vem comigo curtir como é que tá sendo os bastidores da noite. Simbora! Girei! Olha como eu encontrei. Lindíssimo. Quanto é teu nome, amigo? Paulo. Que energia é massa. Tá gostando do recanto? Tô. Eu vou fazer o que hoje na noite? Eu vou fazer o que hoje na noite. Aproveitar a vibe. Fazer o que rolar, rolar. Tudo o que tem direito hoje. Tá solteiro? Tô. Tá com o cara que vai pegar geral, né? Não. Tá procurando não? Não. E se tu for procurar comigo, será que a gente arruma? Vamos. Bora? Bora, bora, bora. Olha, eu já achei. Vem cá. Como é teu nome? Jefferson. E aí? Bunda, né? Bunda com bunda. Ia ser babado, né? Tu gosta dele, amigo? Amiga. Com amiga? É, amiga. Com as irmãs? Irmãs. Carninho e alma gêmea? Irmãs gêmeas. Então se abracem que eu vou me embora. Gente, olha o estilo! Tá curtindo muito? Mais, tá incrível hoje. Já beijou-me hoje? Vou na espera aí. Olha, o Iago me parou, viu? Tá sozinho hoje? Estou. Tá gostando da noite? Perfeita, né? Ação, gente. Ela é puta. E olha, já estou aqui, viu? No Emporio Café. Eu vou encerrar esta noite com tudo. Porque a festa aqui está demais. Casa está lotada. Bora conferir? Pra cima. Gente, a festa é neon, viu? Está incrível. O Emporio sempre inovando. Será que essa galera está animada? Você é esse? DJ Torrinha rastrando aqui na noite no Paranelo. A noite está incrível, não está? Maravilhosa, como sempre. E essa playlist que está tudo animando a festa, né? Sempre maravilhosa. Igual a mim, c******o. DJ Biel. Hoje eu só vim para curtir. Estou curtindo, né? Hoje é a folguinha. Elas merecem uma folga também. Mas está gostando da festa, hein? Está tudo, está perfeito. Torrinha é minha mãe. Eu disse que ele gira a noite toda, meu amor. E já está. Hoje é arrasando, né, amigo? Estou tentado. Hoje está uma maravilha. Picha lotada uma hora dessa. É para pontas. Tudo, amigo. Está gostando, está curtindo hoje. Mas adoro ir embora. É tudo, né, amigo? Porque sabe ele que a única em festa é você estar, né? Está beijou muito? Estou cansado, amiga. Está fraco? Não. E por quê? Sei lá, o povo não tem muita atitude aqui. O que o bote tem que fazer para conquistar o seu coração? Ah, ele chegar e falar comigo, né? Hoje é só falar comigo. Será que a gente é a sua aqui para falar comigo? Não. Não. O povo vai embora, né, amigo? Então me dê amor que você vai cantar comigo agora. Bora. Eu vou descer ela que ela é poderosíssima. Está tudo bom com toda noite agora, né? Não, não, não. Olha só, você vai cantar comigo agora. A playlist está tudo. É uma perfeita, querida. Porque ela entrega, né, querida? É. A gente fica aqui nos bastidores com uma fofoca, vendo tudo que rolou nesses giros. Se a gente falasse aqui, meu filho, a gente ia ser cancelado. Sim. Mas a gente está conferindo. Até a Denise comentou ali no YouTube. O Will é o reizinho do giro. Amanda, e a Leandro, não é, Paula? Ai, demais. Ele causa muito. Sempre entrega. Labaredas de sucesso para esse Will, viu? Labaredas de sucesso. E menino, tem até fofoca de pessoas que participaram do giro aí, que deu entrevista, viu, Dennis? Depois precisa ser atualizado pelos nossos colaboradores, né, de plantão. Acabou de chegar aqui na redação, depois a galera te atualiza.